Olá, queridos amigos da Rede Bobo, hoje estamos aqui para conferir o que está acontecendo de melhor no mundo dos esportes de hoje. Teremos muita emoção numa partida incrível de... Mas que caralho é esse, meu irmão? Nós vamos conhecer esportes dos quais vocês nem imaginavam que existia. Pare de me ligar, locadora de carros. Eu venho aqui trazer para vocês os esportes mais real... E é verdade mesmo, hein? Começando pelo campeonato 2018 de luta de dedão. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e vem comigo. Vamos descobrir até onde o ser humano vai para criar modalidades competitivas incríveis e maravilhosas. Porque eu estou curioso aqui. Luta livre de dedão. Não é só luta livre. Ele rosnou? Ela rosnou, cara. Paul William, come with me. I need your feet. That's perfect. Thank you. Tem uma lista. Tem uma mulher com uma luva. É o anti-doping do pé. Entendi. Esse é o anti-doping do pé. Olha aí, ó. Realmente bem justo. As unhas estão cortadas. Aqui não pode ter co... Eu estou impressionante. Gente, ringuezinho. Briga de dedão de pé. Quem tem o dedão... Nossa, eu vou entrar. Gente, eu tenho um dedão de pé alienígena. Sério, é grande. Tem um caroço. Eu quero participar. Eu vou para Ashburn Derbshire. Onde vem o cigarro derby. Com o dado do cigarro derby. A galera fuma muito derby e fica com um dedão nojento. Não fume derby. Meu dedão ficou nojento porque a minha genética é bosta. É porque a minha mãe fuma muito... Não fuma. O seu filho vai nascer com o dedão escroto igual o meu. Olha isso. Nossa. O cara quebrando o dedola. Olha a cara de sério com penetrado. Nossa, esse tá... Meu Deus do céu. Ó, esse aqui não era para estar participando, não. Pagou para entrar. Olha essa unha. Olha essa... Nossa, aquela unhazinha de tocador de viola. Aquela unha grande para não usar paleta. Esse aí vai ganhar no corte. Agarrou assim com uma força. Ó, tá sentindo dor. Ai, meu dedão. Cortou meu pé todo. Nossa, aquele... O dedinho parece até o Quasimodo. Olha o dedinho pequenininho. Parece um capacetinho de motoboy. Olha isso. Galera, a arena. Onde acontece a briga de dedão. Tem ali, ó. World Pro Wrestling Championships. Quer dizer... Briga Internacional do Campeonato Mundial de Profissionais do Dedão Zica. Vitor Crew. Muito legal que o campeonato acontece mesmo na sala de jogos do Asilo. Olha o Didi Mocó acompanhando o esporte favorito dele. Ai, hoje eu apostei no Jorge. Até salta as veias da cabeça. A testa dele é grande. Vai até metade do canto. Foda, a mulher venceu o Campeonato Mundial do Dedão de Pé. A mulher venceu... Sou fã. Nossa, o ganha... Nosso vencedor do último Campeonato Mundial de 2017. Esse é o 2018, né? 2019 vai acontecer no final do ano agora. Nosso dedo do campeão... O dedo do campeão tem tatuagem na unha. Tatuagem, sim. O cara é pró. Já ganhou. O cara malha esse pé. Ele pega aquele negócio que a gente pega de apertar na mão. Ele aperta com os dedão do pé, assim, ó. Ganhou, não tem como. Ó, brabo. Rosna, vai. Rosna, mal mesmo. Eu não quero acreditar no que eu tô vendo. Porque eu não quero acreditar que eu vivo num mundo que eu não sabia que isso existia. É um campeonato mundial de dança de dog? Pois eu, Guilherme Damiani, estou me inscrevendo agora para o campeonato de dança com dog. Vou levar a Charlie e Charlotte e seremos campeões mundiais. Parei. 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 This is impossible, bro. Que coisa maravilhosa. Por que as Olimpíadas não tem isso? Tem patinação no gelo, mas não tem dança com dog. Cadê os dog olímpicos? A patinha pra cima. Eu vou morrer. Eu vou explodir por dentro de emoção. Velho, o dog é foda. Esse é o dog mais legal do planeta. Para tudo na minha vida. De ladinho. Eu tô em choque. Eu quero ver a performance de outros dog. Finalização da dança. Olha isso. Ciranda, cirandinha, vamos todos doguinhar. Vamos dar a me... Dog finalizou a dança subindo no... Gente, é um border. É um border. Minha espata. É gente. Tô falando pra vocês. O dia que esses bichos saem um polegar opositor, já era pra gente. A humanidade acaba. Eles são muito melhores que a gente. Ó, uma patinha pra cima, fazendo um charme. Ah, gente. Coisa adorável. Eu quero enfiar a minha cabeça debaixo de sapato pra ele me abraçar. Eles vão batalhar. Nossa, me diz que o dog vai pegar uma espada. Que cara fofa! Todos somos vencedores. Não existe vencedores na guerra. Existem apenas guerreiros honrosos. Todos somos vencedores. Pissou no pezinho. Eu quero que o meu dog faça... Eu vou ensinar isso pro Charlie e é pra ontem. Ele vai aprender isso. Não é possível. Gente, acabou o vídeo. Eu não quero ver outro esporte que eu não conheço, porque esse é o esporte que eu precisava conhecer. Eu tô impressionado. Vocês têm que entender que eu não sei as coisas que eu vou ver aqui. Peço pra equipe separar. A gente tem o tema. A equipe separa. A gente faz. E eu tô impressionado muito. Que equipe dog é esse? É border também? Tem muito border, gente. Eles são muito inteligentes. Robô! Olha ele! Ladrãozinho! Ladrãozinho! Ladrão! Dá vontade de mastigar o fozinho! Nossa, olha ele é detetive procurando. Ele tá se escondendo. Também tá, ó, só investigando junto. Ó, sou apenas um doguinho aleijarde. Pulo. Não quer. Você não vai colocar só os M&M, não. Eu não sou criminoso. Eu tô dublando dói. Para com isso. Eu sou inocente, senhor. Faga minha barriga. Essa é a primeira vez que vocês vão ver um youtuber morrendo num react. Passeio. Passeio. Eu não consigo fazer a dancinha do Fortnite. O dog, ele segue o passeio. Olha, é junto. Faz junto, ó. Levantou. Vai cruzar a patinha agora, ó. Eu tô muito impactado. Tô impactado de uma maneira assim que... Que coisa mais gostosa. Ô, quando os dog vai de ré pra mim, é surreal. Tipo, você ensinar o dog a andar pra frente, fazer um negocinho, beleza. Passar pela entre as pernas, beleza. Tranquilo. Aí o dog faz a mesma movimentação que você olha pro mesmo lado com a patinha. O negócio faz assim, aí eu já fico assim. É next level. Esse dog fez MIT e estudou em Harvard. Pra mim... O mundo é mais incrível do que eu imaginava. Obrigado por estar vivo. Eu derreti. O cérebro pavala. Deixa eu ligar pra Samu. Samu tá vindo. Pronto. Quem ganhou? Quem ganhou o Campeonato Mundial de Dança de Dog? Quem ganhou? Foi o pastor aí, Border Collier. Pastor australiano, não sei qual é a raça. Mas ele aí foi incrível mesmo. Eu tô emocionado. Eu quero acompanhar esse esporte. Cadê isso? Nas Olimpíadas. Por que nas Olimpíadas não tem isso? A Olimpíadas é um evento esportivo que eu acho muito legal. Eu gosto muito de coisas peculiares. Principalmente em Olimpíadas de inverno. Eu gosto de patinação no gelo. Eu acho uma coisa louca. Eu acho incrível. Esporte snowboard, esquiar. Eu acho foda demais. Mas Dança de Dog é o meu novo esporte favorito para todos. Não quero mais. Nada. Não dá. Qual a próxima aqui? O que é isso aqui? O campeonato de tacar ovo. Daí é aluno novo na faculdade. É ovada. Aniversário do colega. Ah, não. Ô, meu c... Que coisa incrível. Uma pessoa taca o ovo e a outra pessoa tem que pegar o ovo para contar ponta. É isso? Ó. Pegar o ovo sem quebrar. É dupla. É um esporte de duplas. Taca o ovo, pega o ovo. Não quebrou. Ganhamos, caralho. Não. Você vai me falar que tem várias modalidades. Como é que é? Quem ganhou? Quem quebrou o ovo ou quem não quebrou o ovo? Eu não fiquei... Mas acho que não tem... Todo mundo vence, né? É um campeonato que envolve tacar ovos. Pegar ovos sem quebrar e bater com o ovo na cabeça. Realmente, todos somos vencedores. Cadê? Olha só. Peraí. Olha a preparação física desse atleta do campeonato mundial de tacação de ovo. Olha o porte físico do cara. Realmente é um... Parece que é um esporte que demanda do corpo humano. A gente precisa... A gente fica com... A gente acaba ficando com o físico trabalhado. Eu acho que eu vou seguir esse... Ah, entendi. Tem ovo que tá cozido, tem ovo que não tá cozido. Aí, se você bater com o ovo cozido, você não perde. Bateu com o ovo molenga, perdeu a partida. Ih, só sobrou dor. Ó, balangou, balangou, bateu. Perdeu, perdeu. Ovo cozido tem um peso diferente, meu amor. Pega ali. Nossa, eu ia mandar muito nessa modalidade. Ovo atestado no ovo, eu ia ser... Até porque, né? Perdeu, aí o Gerard de Pardier. Aí, ó. Caralho, quem diria, hein? O filho do Danny DeVito com o Jô Soares venceu ali, ó. Esse daí, ele tá igual eu. Ele não tava entendendo onde ele se meteu, mas ele tava ali no esporte. Venceu. Ele é um meme, esse velho. Por que que esse velho não é um meme? Por favor, vamos eternizar ele. Vamos chamar ele de Jô DeVito? Ele parece uma mistura de Jô Soares com o Danny DeVito. Olha ali, ó. Olhou, olhou, olhou. Que velho incrível. Pelo amor de Deus, novo filme do Batman. Coloca ele de pinguim. Ó, pediu torcida. Esse daí é famoso. Perdeu. Tava zoado. Ganhou, ganhou um beijo na boca. Olha isso, gente. É luxo. É o esporte de... Eu tô impactado. E eu tenho que dizer pra vocês que... Tem mais esportes ainda. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Já compartilha com os amigos, já deixa o seu like, manda no zap pros colegas no grupo. E, ó, a gente se vê no próximo. Assista os vídeos do canal. Um beijo. E tchau. Ô, vou... Já... Cadê? Já vou me matricular aqui no... Escola de Dança... Para cães. Blalalala. Blalalala. E aí